Olá, Bacanudo! Começando mais um vídeo para o nosso canal Rádio PX Mania. E nesse vídeo eu vou desmistificar a questão do DX com equipamento somente de alta potência. Tem muita gente aí que pensa que para fazer DX tem que ter aquele super rádio, com aquela super potência, tudo chucrutado, antena direcional, cabo do melhor que existe, aqueles cabos grosso, tudo isso. Não, é bom, pessoal. É bom, lógico, se você tiver isso aí vai facilitar muito a sua vida. Mas se não tiver, também é possível, porque se não tiver propagação, você não vai conseguir falar muito longe, tá bom? Eu tenho um vídeo aqui que o nosso amigo André, da Estação Satélite aqui de São Paulo, segunda região, me mandou e autorizou passar para todos vocês. Vocês vão ficar impressionados, porque realmente eu fiquei de saber com o que ele fez, apenas com rádio simples, com uma antena bem instalada, estacionária em dia e a fonte de alimentação. Preste atenção nesse vídeo, compartilhe, deixa o like. Quem não for inscrito aí no canal, faz essa gentileza aí, macanudo. Ajuda teu amigo aqui, clica e dá o seu like e também não esqueça de se inscrever. Bora? Roda o vídeo aí. Oi, Shalom, voltou, Shalom. Boa tarde, escutando alto, limpo e cristalino, meu amigo. Muito boa tarde, Estação Satélite André, aqui pela segunda Serrapapa, São Paulo, capital Brasil. QSL? Certo, escuta, Shalom. Positivo, Shalom. Prossiga, boa tarde. Prossiga, boa tarde. Com o carro, você tem PX7, Canadá, de 8h47, é Shalom, setão da paraíba, o QSL. É. Positivo, Shalom. É PX2 Juliette 6343, PX2 Juliette 6343, pela segunda região do Brasil, São Paulo, capital. Proximidades aqui do Parque Ecológico do Tietê. QSL, Shalom. Muito boa tarde a ti, extensiva todo o QTH família. Tá me copiando bem por aí? O que é o satélite? Estação satélite. Por cá, o clima está muito químico, muito calor, tempo abafado. Mas, como é que também, você sabe, né? Estamos aqui, o futebol do lado de Redo, é o QSL, mas se escutando bem, né? Se escutando bem, eu estou aqui com o Raidinho Aquarius, você sabe, né? E o Antenia Mox, o Antenia Mox por aqui, e ela manda a terra razoável e a gente consegue manter um contato aí com vocês. Quer ser? É. Positivo, Shalom, é. A gente está operando aqui com 19DX, QSL, 19DX e uma 5 oitavos de 4 elementos. Por aqui, apenas com 4 watts na ponta do bambu aí, tá bom, Shalom? QSL, meu amigo, você tem um telefone de contato aí que você possa anotar para mandar um zap aqui para a gente mandar o cartão QSL para o mesmo? Dão 10 e 4, hein? Dão 10 e 4, hein? O que é? Muito prazer, amigo. É André. André pela São Paulo, Brasil, Sul-América. Que serve? Radio Operadora André por São Paulo, Brasil, Sul-América. 3 Papa Delta, 3, 4, 5. 3 Papa Delta, 3, 4, 5. Que serve? Qual é o teu nome? Saludo André de Pais do Petroíno. Saludo André de Pais do Petroíno. Sexto, não escuta, amigo. Me fala de onde tu és. E tu nome? Saludo André de Pais do Petroíno. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo aqui do nosso canal Rádio Px Mania, o vídeo do nosso amigo André. E se você também quiser mandar o seu vídeo, entre em contato pelo nosso e-mail que vai estar logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Viu que é possível fazer DX com apenas um rádio cobra simples de 40 canais AM. No caso, ele usou o 19DX aí. Tá certo? Então vamos que vamos. Compartilha, dá aquele like e ajuda o teu amigo aí.